E aí, cervejeiro! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a cevada torrada. Bem-vindos ao canal Misturando! A cevada torrada, ela é feita a partir do grão de cevada. Geralmente, é utilizada a cevada de duas fileiras, que é torrado sem passar pelo processo de malteação. Ela é torrada direta, ela é colhida e já é torrada. Ela ajuda a conferir uma sensação de secura no paladar. Por ela não ter a malteação, por ela não ter a conversão dos amidos, ela ajuda a conferir, aumentar essa secura no paladar. E ela também intensifica bastante os aromas de torrado. Mas ela não dá aquele caráter de café tão intenso, de chocolate tão intenso. É um torrado mais seco mesmo. E usando em pequenas quantidades, você consegue usar ela para ajustar a cor também. Porque como ela é mais seca, mais leve do que o malte de torrado, por exemplo, você consegue usar ali até 0,5%, 1% para você ajustar a cor de alguma cerveja que você queira deixar um pouquinho mais escura, um pouquinho mais vermelha. Você pode usar a cevada torrada. A cevada torrada, ela tem a faixa de variação de 900 até 1100 EBC. Ela é bem escura, tá? E o seu uso máximo é de 5%. Em relação aos estilos que você pode usar a cevada torrada, originalmente, eram os estilos Irish Dry Stout e Irish Red Ale. Mas você pode usar ele também em qualquer outro estilo escuro aí que peça esse caráter torrado, dentro da porcentagem máxima e trabalhando a cor dela, que fica bem bacana, tá? Em termos de substituição, você pode utilizar, aí vai ter um pouco menos de intensidade, mas para manter essa secura no paladar, o centeio torrado. O malte de centeio torrado também dá um caráter bem parecido, mas puxando um pouquinho mais para a picância do centeio. Fica bem legal também, tá? Uma curiosidade sobre a cevada torrada é que, historicamente, ela começou a ser usada mais em larga escala na Irlanda, para os estilos Irish Dry Stout e Irish Red Ale, porque a Irlanda não tinha muita tradição no cultivo da cevada e na malteação. Então, ela tinha que importar do continente. E isso ficava muito caro, tornava ela muito cara. Então, eles pegavam a cevada crua que eles plantavam lá mesmo, torravam ela e já usavam direto, porque era mais barato você torrar a cevada crua do que fazer todo o processo de malteação. Por isso que os estilos Irish Dry Stout e Irish Red Ale são os estilos que, convencionalmente, se usavam a cevada torrada. É isso aí, ser vejeiro! Mais um vídeo aqui hoje, falando aqui de mais um ingrediente torrado, não seria um malte, a cevada torrada, seria um adjunto, de certa forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, curte aqui, compartilhe nas suas redes sociais, os seus WhatsApp de cervejeiros, no Facebook. Ajuda a gente a levar o canal Mosturando para cada vez mais longe. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica na campanha para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!